Ai, bateria fraca. Vou dar um close na cara dela pra vocês verem. Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje é domingo, primeiro dia do Masterclass da Ana Paula Marçal. Agora são seis horas e eu estou a caminho do hotel. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que vai ser a montagem do curso, o início do curso, as técnicas que a Ana vai fazer. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Então é isso, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Gente, olha, tá tudo pronto aqui pro curso, pro Masterclass começar. Eu falei pra vocês que eu ia gravar o passo a passo da gente montando as coisas, mas eu não conseguia. Muita correria pra gente conseguir organizar tudo. Então acaba que não deu tempo de eu pegar o celular, mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu deixei uma caixinha de brigadeiros aqui pras alunas, que é de lembrancinha. As canetas personalizadas que eu mostrei no vídeo anterior montando a mala. Então se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem, tá? E as pastinhas a gente faz personalizada também, só que a gente teve um pequeno problema com as balas na viagem. Então a gente acabou adaptando, são problemas que acontecem, infelizmente. E aqui na frente tá a montagem da sala, olha. A gente coloca as luzes, a câmera, a cadeira, que é o modelo que vai ficar sentado. Esse é o modelo feio, horroroso, que eu vou mostrar pra vocês. O banner da Ana aqui, as makes da Ana aqui. Vou mostrar em primeira mão pra vocês, hein? Pra matar a curiosidade de vocês. Muitos glitters, né? Pra quem imagina, não gosta de glitter. Pouca coisa, básico. Cílios, os batons da Ana Paula, gente, olha. Primeira mão pra vocês, que lindo que são. Tudo aqui, que ela deixa separadinho pras alunas. Quando ela vai pra usar na modelo, corretivo, lápis, blushes, pós, bases, pincéis, paletinhas e mais alguns produtos que ela deixa pra usar depois. Gente, olha a modelo, horrorosa. Sem maquiagem. Sem maquiagem, não, eu vou filmar. Eu vou dar um close na cara dela pra vocês verem, tá vendo? Muito feia, hein? Tá morrendo de frio, coitada, né? A gente tá passando frio aqui, né? Deixa eu virar. Olha, achei que eu ia gravar, mas eu não tô gravando. A gente passa frio na sala, enquanto vocês não entram, entendeu? Porque eu não acho o controle do ar. E a Ana trouxe alguns produtinhos pra vender aqui na sala, né? Ela não trouxe muita coisa, porque como eu falei pra vocês, a gente teve um pequeno problema. Mas mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês. Olha cada coisa linda que tem aqui. Olha, gente, o fix da Ana, que é igual ao fix Plus da MAC, tá? Ele tem a mesma função que o fix Plus da MAC. Maravilhas. O diluidor queridinho da vida. Que ele é como se fosse o diluidor da Inglot. Ele serve pra diluir qualquer coisa. E ele é a prova d'água. Então, assim, as meninas estão loucas atrás disso. A gente já deixou tudo separadinho aqui, cílios, os pós da Ana, maravilhoso. Glitters, pigmentos, muitos pigmentos. E o outro produtinho da Ana, que é o higienizador de pincel. Olha essa embalagem maravilhosa. Sensacional, né? E a gente vai ter aqui na sala também a loja... Como que fala o nome da loja? Try It Importados. Que vai estar vendendo produtos importados. Ó, o nome já diz, né? E aí, a hora que eles chegarem, eu filmo pra vocês, tá? E eu vou filmar mais uma pessoa aqui, que ela tá fugindo de mim. Ai, não. Gente, tô horrorosa. Nem parece que eu sou maquiadora. Olha a minha cara. Famosa no YouTube. Beijo. 10 mil seguidores no Instagram. Bem que a Larissa tem mais, ela tem mais. Aham. Mas... Lógico, né? Feia desse jeito. Ai, bateria fraca, meu Deus. Feia desse jeito, né, mores? Dá até desgraça. Olha isso, gente. É fácil conseguir o seguidor assim. Aquelas bem chatas, né? Tchau. A Bruna veio me ajudar. Montar. E é isso, tá bom? A gente vai liberar pro pessoal entrar agora. E depois eu mostro um pouquinho pra vocês a make da Ana. Enfim, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, olha o resultado final da primeira maquiagem que a Ana Paula tem na Larissa. Essa é uma modelo maravilhosa, bem horrorosa que eu mostrei pra vocês anteriormente aqui no canal. Olha que linda! Fecha um pouquinho o olho, Nari, pra gente ver. Uma make esfumada, um smoke glam. Super maravilhoso. Pode olhar aqui, Nari. E aí, gente? Gostaram da primeira técnica? As alunas estão treinando agora. Mais tarde a Ana vai fazer as outras duas técnicas e aí eu mostro de novo o resultado pra vocês, tá bom? Gente, olha, iniciamos a parte prática do curso para todas as alunas. Eu sou começando a treinar. Só lembro o nome dela, gente. A gente tem essa baguncinha na sala. Uma baguncinha gostosa. Aqui tá a Bruninha, né? Bruninha dá um oizinho de novo. A modelo dela é maravilhosa. E é isso. Depois eu mostro mais um pouquinho. Nossa, beleza? Gente, olha, estamos aqui na parte prática do curso. E eu tô aqui com a Ju e com a Carol. E a Josi. Olha a Josi, que linda. A Josi veio do Canadá até aqui só pra fazer curso com a Ana. Gente, tá muito chique, não? E olha o presente que eu ganhei, que lindo. E a gente vai ter curso lá no Canadá em breve, né, Josi? Vai levar todo mundo pro Canadá. Yes! Manda beijo, então. Oi, gente. Tô de volta com a Lari. Linda, maravilhosa. Pra mostrar pra vocês as duas últimas técnicas do curso de domingo. Mas amanhã a Larissa tá de volta. Né, Lari? Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o detalhe da maquiagem. Olha, baixa um pouquinho o Lari. Esse lado aqui ela fez um delineado gatinho. Um esfumado semi-cut, né? Com tons um pouquinho mais frios. E do outro lado, vira um pouquinho lá. Ela fez um esfumado sem marcação. Com glitter. Um glitter da coleção dela. Da coleção dela? Acho que é da coleção dela, né? Maravilhoso. Então esse foi o resultado. Aí pra matar um pouquinho a curiosidade de vocês. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar o Instagram da Larissa aqui embaixo pra vocês poderem seguir. E o da Ana também. A loja Try It Importados tá aqui com a gente. E olha a quantidade de produtos que eles trouxeram pras alunas pra vender. Eu nunca vi uma loja com tanto produto na minha vida. Com tanta paleta. Sem condições. Sem condições. As mais chegueis da vida, né? Não é assim? E aqui tem mais produtinhos que eles trouxeram. Os produtos de olhos, boca. Os batons importados. Lime Crime, Anastasia. NYX, MAC. Tudo que vocês imaginarem. Kylie Jenner. Tudo, tudo. Absolutamente tudo que vocês imaginarem tem. Parcela no cartão. Faz a vista. Vende no site. Enfim. Eu agradeço muito a parceria. Que eles arrasaram. Gente, olha. Acabou o Masterclass na Luz. Na U.S. Da manhã. E essa foi a primeira técnica do cirurgia. Na Gabi Marjan. A gente tá falando que é a Nath. E a gente não precisa comentar. E olha que lindo que ficou. Ela fez umas costuras em um pano. Bem clarinho assim. Toma mais rosê. Muito brilho. Ficou sensacional. Eu vou bem visitar. E aí